A maior parte das pessoas morre de medo de ter pesadelos, mas pior que isso só se elas morressem de verdade durante um pesadelo, né? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Book Bruxa. Hoje nós vamos falar sobre um personagem do nicho do terror que é muito conhecido. Vocês já sabem, é o Fred Kruger. E tudo em volta dele. Vamos falar desde sobre a sua criação baseada em fatos reais, os fatos que inspiraram o diretor a criar esse personagem, até um pouco da história do personagem em si. Então se você tá curioso pra saber sobre a história do Fred, já deixa logo o like bem no começo do vídeo pra eu entender que vocês estão gostando do vídeo, tá? E vamos ao vídeo. Bom, o Wes Craven, que é o criador do personagem Fred Kruger e de todos os filmes que não são só um, pra quem já assistiu sabe que é uma sequência enorme, incluindo o Fred vs Jason, que muitas pessoas falam que é até melhor do que o próprio Hora do Pesadelo. E pra se inspirar e acabar criando esse personagem, o Wes na época, ele tava lendo o Los Angeles Times e ele viu um artigo muito interessante sobre um massacre que tava acontecendo no Camboja. E o artigo falava sobre uma família do Camboja que tinha sobrevivido aos campos de extermínio na época. E essa família saiu refugiada para os Estados Unidos. E um dos filhos do casal, ele tava tendo muitos pesadelos recorrentes já há um bom tempo. Ele vinha relatando aos pais que tava com medo realmente de dormir. Ele dizia que era perseguido e que sabia que se dormisse seria pego. O garoto ficou tão atormentado que ele passava desafios sem dormir. Ele não queria de nenhuma forma ceder ao sono. Bom, e por incrível que pareça, o garoto em algum momento a gente sabe que ele ia ceder e dormiu. E ele morreu. Ele veio a óbito realmente. E os pais levaram ele para o hospital pra entender o que aconteceu, porque o jovem não sofria de nenhum problema de saúde. Após a autópsia ter sido feita, os médicos constataram que, de fato, ele não havia morrido da forma que eles esperavam. Porque eles achavam que o garoto tinha partido devido a uma insuficiência cardiorrespiratória. E não foi assim. Eles não encontraram nenhum resquício que desse a entender o motivo da morte. E após a morte do menino, outras pessoas também morreram da mesma forma. E a partir daí, os médicos acabaram nomeando essa forma de morte como a síndrome da morte asiática. E a partir daí, todas as pessoas que morriam enquanto dormiam, sem resquícios que especificassem sua morte, eram tidas como... Essa pessoa morreu de síndrome da morte asiática. E era simplesmente isso que ia estar no seu atestado de óbito. E assim que o Wes leu esse artigo, ele pensou Com certeza essa vai ser a base do meu projeto. E a partir dali, ele criou o Mestre dos Sonhos ou dos Pesadelos, chame como você quiser. Mas aí, ele já sabia qual seria a base do filme, mas ele não tinha noção da aparência do personagem. Então, ele começou a imaginar que outros serial killers, que outros assassinos de filme slasher, normalmente tinham máscaras, como o Jason, como também o Leatherface, como o Michael Myers. E ele observou todos esses mascarados, que não conseguiam transmitir expressões. E foi aí que ele falou a seguinte frase. Eu queria que o meu vilão tivesse uma máscara que fosse capaz de falar, insultar e ameaçar. Então, pensei nele sendo queimado e com cicatrizes. Bom, e aparentemente, tudo isso deu certo, já que a franquia rendeu mais de 57 milhões ao redor do mundo, não é? E atualmente, você pode encontrar esses filmes lá na HBO Max. O catálogo tem eles, então... Eu só queria falar também que, caso vocês queiram saber de onde eu tirei boa parte dessas informações, foi do blog CineClick. Caso vocês queiram dar uma olhada, é só dar um Google aí que vocês vão achar. E agora, a minha parte favorita, que é toda a história do Fred. O Wes, ele era um homem de mente muito, muito detalhada. Ele fazia tudo muito organizado. Então, tem muita riqueza de detalhes na história do cara. Ele compartilhou isso tudo com a gente. Então, eu vou contar tudo isso pra vocês agora. E vocês, realmente, vão ter um pouquinho de dó no começo, mas depois vão criar um ódio aí que eu sei que vão. Bom, e o Fred, ele seria de Springwood, uma cidade que ficaria em Ohio. E ele é fruto de um estupro. A história já começa bem densa. A partir daí, a mãe dele, ela era uma freira, que ela foi estuprada em um manicômio por 100. Dá pra acreditar? Por 100 internos de lá. Por 100 dos loucos que estavam internados naquele manicômio. E ele foi fruto de um desses estupros. E assim que ele nasceu, a mãe dele deu ele pra doação. E não se sabe como explicar, mas durante a vida dele, ele lembrava de todos os gritos de sofrimento da mãe. E o Fred, após ser colocado pra adoção, com o passar do tempo, ele foi adotado. E ele foi adotado por um velho, que não era uma pessoa nem um pouco boa. E tratava ele como se ele fosse uma simples atração pra os bêbados que estavam ao redor dele. Ele morava num lugar que era rodeado por drogados e prostitutas. E a vida do Fred não foi nem um pouco fácil, porque ele era espancado, ele sofria abuso, e ele apanhava tanto que ele vivia cheio de manchas roxas o tempo todo. O garoto era tratado realmente como um nada pelo velho. E Fred foi crescendo, e com o passar do tempo, nada daquilo acabou, o sofrimento não acabou. Ele também sofria bullying dos colegas, e num determinado momento, ele acabou matando o padrasto dele, o velho que criava ele. Ele usou pra fazer isso a lâmina que ele usava pra se cortar. E durante a adolescência do Fred, ele era andarilho e vagabundo, e não fazia nada da vida, ele simplesmente vivia à toa. E em um dia específico, algumas crianças que pararam por ali pra zombar do Fred, estavam lá, e ele assustou as crianças, e as crianças correram. E uma delas acabou caindo e machucando a cabeça. E ele viu todo aquele sangue escorrer, e ficou excitado, ou excitação verdadeira, quando ele viu aquilo. E ele começou a lembrar que ele só havia sentido esse prazer de ver aquele sangue, quando ele era mais jovem e se mutilava. E a partir daí, ele não parou mais. Ele percebeu que o que ele queria era machucar crianças, mas ainda assim, ele seguiu a vida, ele casou-se, e ele teve também uma filha. A esposa do Fred se chamava Loretta, e a filha dele se chamava Caterine. Bom, o Fred, ele aí, daí em diante, ele passou a ter um carrinho de sorvete, e ele andava com esse carrinho de sorvete pra chamar a atenção das crianças, atraí-las e matá-las. Ele matava essas crianças e torturava nas caldeiras onde ele trabalhava. E um dia, a Loretta, sua esposa, acabou encontrando todas as suas armas de crime, digamos assim. Ela encontrou, inclusive, uma luva que continha lâminas que eram enfiadas em seus dedos, e ele usava isso pra torturar as crianças. Mas o Fred, ele chegou bem na hora que a Loretta encontrou tudo isso, e a sua filha também. E, consequentemente, ele estrangulou a Loretta na frente da Caterine, e a menina ficou muito assustada com tudo aquilo, mas ele matou ela mesmo assim. Mas, a partir daí, ele foi descoberto, e as pessoas descobriram que era ele o retalhador de Spring World. Era quem estava matando as crianças, as crianças que estavam desaparecendo por todas as partes. As pessoas descobriram ali que havia sido ele. E o que aconteceu? E o tenente, juntamente com outras pessoas, foram até a casa dele, onde ele dormia, e colocaram gasolina em tudo, e mataram ele. Colocaram fogo, digamos assim, durante a noite. Porém, quando ele estava ali, morrendo, queimando, ele evocou os demônios dos pesadelos. E os demônios que ele evocou vieram de fato. E ele pediu para aqueles demônios imortalidade. E, em troca disso, ele seria um assassino nos pesadelos. As pessoas que ele matasse durante um pesadelo, morreriam de verdade na vida real. E, a partir daí, ele passou a ser chamado de Lorde dos Pesadelos. E foi essa a base inicial e muito detalhada que o diretor Wes Craven criou. E tem muitos outros filmes, eu vou deixar aí embaixo, caso vocês queiram saber. E também vou colocar uma imagem para vocês verem aqui, caso vocês queiram printar a tela para depois procurar pelos filmes. São muitos, mas são todos muito bons. E se você é fã desse personagem, eu vou deixar lá no meu Instagram um destaque, onde tem vários papéis de parede de terror. e vai ter muitas imagens do Fred Kruger para você usar, caso você queira. Não esqueça de se inscrever e até a próxima!